A semana acaba e a economia começa! Fim de semana mini preço! São centenas de ofertas especiais, olha só! Colchão de praia ou boia, R$ 9,90. Panela Fortaleza, R$ 29,90. Flutuador, R$ 3,99 cada. Espelho decorativo, R$ 39,90. Mini preço, lojas abertas todos os sábados e domingos. Fim de semana.